Olá, pessoal. Eu sou Paulinho da Força, presidente nacional da Força Sindical. Quero convidar você, sua família, seus amigos para o maior 1º de maio do mundo. Vai ser na próxima terça-feira, a partir das 9 horas da manhã, na Praça Campo de Bagaté. Vamos fazer um grande evento, um evento com a família dos trabalhadores. Vamos continuar a nossa luta contra a reforma trabalhista, contra a reforma da Previdência e por emprego. Nós precisamos de emprego, precisamos lutar para que o Brasil possa voltar a crescer, desenvolver e ter empregos. Por isso, contamos com você, sua família e seus amigos. E, além disso, nós vamos fazer um dia de show, com muita música, com os principais artistas da música brasileira e também vamos sortear 15 carros, zero quilômetro da Hyundai. Conto com você e com seus amigos no nosso 1º de maio. Um abraço a todos vocês.